Ministro, vamos agora a Curitiba, no Paraná, conversar com a Rádio Difusora 590M de Curitiba. A pergunta é de Irajá Baram. Bom dia, Irajá. Bom dia, Rosa. Bom dia, ministro. Eu queria saber, ministro, em relação à situação da Arena da Baixada, estádio aqui de Curitiba, que deve sediar alguns jogos da Copa do Mundo e que, segundo informações, é o estádio com as obras mais atrasadas. Como o senhor avalia a sua situação, ministro? Eu visitei o estádio da Baixada, o estádio do Atlético Paranaense. As obras são as mais simples de todos os 12 estádios que estão em construção e em reforma no país. As garantias foram oferecidas pela Prefeitura Municipal de Curitiba, pelo governo do estado do Paraná. O governo federal disponibilizou os recursos via o BNDES. Eu vi o empenho da própria diretoria e do presidente do Atlético Paranaense. Então, eu não vejo motivo para desconfiança nem descrença em relação à possibilidade de realização da Copa do Mundo em Curitiba. E Curitiba sediará a segunda Copa do Mundo no Brasil. Já foi sede da Copa do Mundo de 1950, o que fez com relativo sucesso, com êxito, e creio que realizará também com êxito agora a Copa do Mundo de 2014. Irajá Baranda, Rádio Difusora de Curitiba, você tem outra pergunta? Ainda em relação à Arela da Baixada, o secretário estadual de Assuntos para a Copa, disse em uma entrevista há poucos dias aqui em Curitiba, ministro, que se as verbas do governo federal não chegassem, o município também bancaria. O senhor acredita que vai haver atraso em relação às verbas? Não creio, porque esses recursos, se forem os empréstimos do BNDES, são realizados sob garantia. Todas as garantias que o banco exige de qualquer tomador, exigirá também do consórcio, dos responsáveis pela construção do estádio do Atlético. Eu sei que em todos os casos, esses empréstimos são concedidos mediante garantia. E os dirigentes do Atlético e os responsáveis pela construção são pessoas experientes que naturalmente têm consciência disso e agirão com o espírito e a responsabilidade de quem assume o encargo de sediar a Copa do Mundo, como é o caso do estádio do Atlético, do estado do Paraná e da prefeitura de Curitiba. Eu estou tranquilo quanto há ao êxito do empreendimento aí no Paraná.